Rádio Revolução, Rádio Cultura de Castelo, Rádio Energia, juntas amarradas e misturadas no Carnaval 2022. Vamos conversar aqui uma das informações das Baianas, que está aqui lindamente tranjada. Podemos chamar de Dona Lúcia ou Lúcia? Como você prefere? Pode chamar de Lúcia. Lúcia, primeiro, eu queria que você falasse desse sentimento da retomada do Carnaval, depois de tudo que a gente passou. Bom, é uma coisa que, primeiramente, nós temos que agradecer a Deus pelo dom da nossa vida e dizer que tudo tem seu tempo. Teve o tempo da doença, agora é o tempo da cura, ficamos um ano afastados sem o Carnaval, que é o espetáculo maior do mundo, mas não é o mais importante do mundo, e o mais importante do mundo é a fé, a persistência, a perseverança, e que nós conseguimos e hoje estamos aqui, né? Para poder abrilhantar novamente, trazer alegria, porque Carnaval é alegria. E falar desse rendo, empretecer o pensamento, é ouvir a voz do Beija-Flor? Ah, eu acho que, realmente, alguém se voltou para nós, negros. Não negro agora, médicos, enfermeiros, tudo, mas aqueles que começaram realmente tudo. Aqueles que vieram da simplicidade, aqueles que lutaram por muita coisa e tiveram que ficar escondidinho exatamente por ser negro. E agora, eu acho que é a nossa vez de brilhar, né? De se reconhecer o que o negro fez. Dona Lúcia, com certeza, a senhora deve ter muitas histórias envolvendo a Beija-Flor de Linópolis. Hoje, a Beija-Flor é essa potência, uma escola que é temida por muitas, mas, com certeza, a senhora viu todo esse desenvolvimento da Beija-Flor dos anos 70. Eu queria que a senhora falasse, traçasse o paralelo daquela época até os dias de hoje. Olha, tipo assim, eu sou nascida e criada em Linópolis, né? Então, desde criancinha, né? Porque eu tenho 72 anos, praticamente, a idade da Beija-Flor. Então, só depois de uns 10 anos de idade que a gente vai tomando conhecimento das coisas, né? Então, começou com um bloquinho muito simples, das meninas, azul e branco. Aí foi evoluindo, evoluindo, aos pouquinhos. Quando o nosso patrono deu a voz dele, aí realmente foi que a Beija-Flor começou a crescer. Descobri que Linópolis é uma cidade do samba, que podia fazer samba e merecia ter uma escola de samba. E daí pra cá, com muito esforço, com muito sacrifício, com muita ajuda, a gente conseguiu esses titulizinhos que a gente tem, graças a Deus. E a senhora falou de Linópolis e acaba que a própria história de Linópolis se confunde com a Beija-Flor, né? As pessoas brincam muito que não é a Linópolis que tem uma escola de samba, é a escola de samba que tem uma cidade. Ah, com certeza. É o que se diz muito lá. O porquê? Porque a Beija-Flor é uma cidade, a Linópolis é uma cidade pequenininha. Então, realmente, com a Beija-Flor, com a Beija-Flor crescendo, a grandeza do espaço que a Beija-Flor conquistou no mundo do samba, nacionalmente e fora dele também, nos colocou no mapa. Nos colocou no mapa. Nona Lúcia, a Rádio Revolução e a Rádio Cultura e a Rádio Energia, aqui juntos no Carnaval 2022, o Carnaval da Retomada, um carnaval típico, carnaval em abril. Mais importante, estamos aqui, desejando aqui toda sorte, seu sucesso, mas uma vez que a Beija-Flor aqui, a brilhante aqui, a Marquinhos Poucais, sempre com toda a sua exuberância, todo o seu luxo e com a força da sua comunidade, que é uma marca registrada desta escola. Em nome da minha comunidade de Linópolis, Grêmio Recreativo e Escola de Samba, Beija-Flor de Linópolis, entendeu? Para a gente é orgulho muito grande, é uma satisfação e agradeço, tá? Porque se não fosse vocês na imprensa, a gente estaria lá no nosso cantinho, humilde de sempre. Mas graças a Deus e graças a vocês que estão se voltando para isso, a gente vai dar mais um passinho à frente, com a graça de Deus. Muito obrigado, felicidade. Deus abençoe a todos, tá? Um bom divertimento para vocês, obrigada.